Uma karateka de apenas 12 anos de idade é o orgulho da cidade de Tupã. Ela foi convocada para integrar a seleção brasileira da modalidade e já embarcou para o Peru, onde vai disputar o campeonato sul-americano. Ela tem só 12 anos e já é uma fera no karate. Também Giovanna praticamente nasceu no tatame. Filha do treinador, que já foi tricampeão brasileiro e sul-americano e vice-campeão mundial, além de técnico da seleção brasileira de karate em 2010, ela está mais do que acostumada com desafios. Em apenas 6 anos de dedicação ao esporte, já ostenta a faixa preta na cintura e acaba de conquistar uma vaga na seleção brasileira, a primeira convocação da carreira e vai defender o país no campeonato sul-americano de karate ainda este mês. Eu fiquei muito feliz porque foi meu sonho representar o Brasil. Estou muito ansiosa, espero que eu tenha bom resultado lá, porque aí eu vou para o pan-americano. Para chegar neste nível, a jovem karateka se dedica ao treinamento 6 dias por semana. São pelo menos duas horas diárias de muito esforço e suor. Ela só não sabia ainda que fora dos tatames, a luta algumas vezes é ainda mais difícil e pode atrapalhar e muito os planos de qualquer atleta. O campeonato sul-americano será realizado de 25 a 30 de junho em Lima, no Peru. E por pouco, o atleta não perdeu a vaga. Problemas com a falta de patrocínio quase tiraram Giovana da disputa antes mesmo do embarque. Eles analisaram e graças a Deus eles ligaram para nós e falaram a gente analisou aqui o pedido de vocês, tratando de uma jovem, né? E a diretoria que se comoveram com a situação e financiou toda a viagem da Giovana, né? E outras empresas de Tupã também. O tempo está se esgotando e com quase tudo resolvido, Giovana se prepara para defender o Brasil no Peru. Enquanto isso, faz planos ainda mais ousados para o futuro. Nem tão distante assim. Você tem 12 anos, vai ser em 2016? No Rio, 2016. É, e eu vou ter só 16 anos. Você tem 2020, tem muito ainda pela frente. É. Olimpíadas de Londres em julho, só na Record.